Música Eu vou bater um papo com o vereador Rodrigo Pinto do PMDB. Um mês depois de um surto nervoso que o levou a quebrar o vidro de um carro à procura da esposa e que levantou vários questionamentos sobre seu estado psíquico, Rodrigo retomou seu trabalho na Câmara de Vereadores hoje e veio nos dar esta entrevista com exclusividade. Veio nos falar sobre o seu momento, sua saúde, como ele avalia tudo o que aconteceu e falar com você de casa e com os nossos internautas. Rodrigo, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo tranquilo. Boa noite a todos. Estou aqui para esclarecer as questões que posso fazê-las. Rodrigo, todas as pessoas que nos acompanham neste momento e talvez aqueles que não saibam o que aconteceu vão ficar sabendo agora ou vão ouvir a sua versão daquele fatídico dia, daquele seu surto nervoso. O que aconteceu naquele dia, Rodrigo? Bem, Alain, naquele dia especificamente eu não posso te dizer porque quando se trata de um surto e eu estou sendo acompanhado por médicos desde Brasília e continuo aqui, eu estou reproduzindo o que eles falaram e que fizeram eu entender. Você acaba perdendo a memória. porque no meu normal, na minha sanidade, eu não praticaria tal ato que houve naquele mal dia que eu tive. Agora eu posso relatar os fatos que ocorreram antes da minha explosão. Eu tenho problemas na minha vida pessoal, eu sou um ser humano que erro. Como uma máquina quebra, um ser humano também pode dar defeito. Isso decorre desde um passado longínquo, onde minha família teve perdas violentas. Eu tive a perda do meu avô ano passado. Meu irmão, nesse mesmo mês, quase morre com hemorragia interna, praticando atividade física. Tomou duas bolsas de sangue, operou a barriga de cima e embaixo. Vários problemas no cotidiano, na vida política, pressões. Você tenta abraçar o mundo e infelizmente não consegue. A perca de sono e ocasionaram no momento que isso iria ter um ponto. E foi aquele infeliz dia que eu estou pedindo aqui e fiz na Câmara no dia de hoje. Publicamente, desculpa. Eu errei, reconheço que errei e agora vou ter que assumir e carregar isso para a minha vida. Eu tenho que tirar proveitos desse infeliz dia para amadurecer, para crescer e para perceber que eu sou um ser humano. Porque, até o momento, eu queria ser uma pessoa que não tinha sentimentos, que analisava tudo friamente, que tinha que fazer as coisas de maneira mecânica, sem sentimentos. E isso é uma inverdade. Todo ser humano tem sentimentos, sofre, sente dor, alegria, tristeza. E aconteceu o que aconteceu. E eu estou tentando olhar para frente, de cabeça erguida, com humildade, reconhecendo o que aconteceu e tocando a vida para frente. Você passou os últimos 25 dias internado em uma clínica em Brasília. Esse processo foi um processo de desintoxicação. Me fala um pouco disso. Não, esse foi um processo de terapia. Terapia ocupacional, acompanhado de psicólogos e psiquiatras. Eu estava com meus índices de triglicéridos, de colesterol, acima do peso elevado. Eu tenho um problema de origem familiar, que é o colesterol e a hipertensão. Minha pressão normalmente é 14 por 9, quando já é o limite da pressão normal. Eu tive que fazer dieta, acompanhamento com esses médicos e também com medicamentos. Para passar por esse processo de regularização dos números que estavam afetando a minha saúde. Alguns blogs, algumas redes sociais falaram que você estava sob o efeito de medicamentos ou drogas. Isso é verdade, Rodrigo? Bem, isso não é verdade. Eu tenho muita insônia. E isso agora que eu resolvi abrir para um médico, para um profissional de saúde, para poder resolver este problema que, volto a dizer, vem desde o passado por causa das violências cometidas pela minha família. E acabei tendo essa situação que eu me sinto constrangido, Alain. Quantos inúmeros programas nós fizemos que nós tratamos de vida política, da questão partidária. E envolver a questão pessoal é muito complicado, é muito constrangedor. Mas eu sou homem suficiente. Eu tenho um espírito de guerreiro dentro de mim, que eu tenho que encarar os problemas de frente. Então, este era o momento exatamente para eu poder tirar esse fardo que eu estava carregando nesses 30 dias, para prestar um esclarecimento público às pessoas. Eu não posso ser simplesmente execrado, esculachado, esculhambado, humilhado por determinadas pessoas, por um ato que eu cometi de duas horas. Que foi ilegal, que foi errado. Mas você esquecer sete anos de vida pública e seis meses de ação parlamentar, de atuação, de apresentação de projetos, de defesa da sociedade, por causa de duas horas, eu me sinto triste. Mas, graças a Deus, eu também, a parte negativa existiu. Mas a maioria das pessoas foram solidárias. Meus familiares, meus amigos, a família toda... Te abraçou a tua família. Me abraçou, me acolheu, minha mãe, minhas avós, meus tios, meus primos. E os vereadores? Eles ficaram do teu lado, inclusive o vereador Juraci, que o carro que acabou sendo atingido naquele surto, foi do filho do Juraci. Como é que está a tua relação com ele? Bem, os vereadores, eles me conhecem o cotidiano, o dia a dia. Esses últimos três anos e meio, eu participei da mesa diretora, presidi a Câmara de Vereadores, fui prefeito em exercício, atuei dentro de uma interação entre base e oposição na aprovação de projetos para atender o município de Rio Branco. E eles me conhecem. Conhecem o Rodrigo, o vereador, como o Rodrigo, pessoalmente. Então, eles perceberam que aquele era um momento infeliz, era um dia péssimo que ocorreu na minha vida, que todos foram solidários. Todos. Alguns, especial? Os três vereadores. Hoje, o vereador Raimundo Vaz fez uma... utilizou o seu pequeno expediente para enaltecer a importância da minha presença, da renovação da juventude que estava ali presente. Que eu, de certa forma, causei até um constrangimento, porque eu não tinha praticado isso e acabou ocorrendo, mas eu quero reconquistar essa juventude de volta. Não quero mostrar que a juventude é transviada. Eu tenho esse objetivo, não vou desistir, vou continuar caminhando. Mas, enfim, os 13 vereadores foram, na minha defesa, durante o começo do processo, no meu retorno, todos usaram a palavra para dar as boas-vindas e dizer que sentiram a minha falta. Então, isso nos conforta. Alan, quando eu estive na tribuna, usei a palavra para pronunciar publicamente meu pedido de desculpa, você não imagina o alívio no coração que eu tive. Porque eu passei esses 30 dias, mesmo por recomendação médica, acompanhando todo esse processo, esse liquidificador que estava sobre o meu nome. Minha mãe teve que intervir. Para que você não fosse, talvez, não sofresse uma depressão por conta de tudo isso. Por conta de tudo isso, minha mãe teve que intervir nos meios de comunicação. Eu devo também dizer que a imprensa, neste momento que eu retorno, ela foi muito justa, ela foi democrática para abrir todos os órgãos de imprensa, na Câmara de Vereadores, cederam espaço, fizeram os questionamentos. E eu respondi, respondi naquilo que eu considerei justo. Rodrigo, tem perguntas dos internautas para você. A Chedi Costa Dantas faz o seguinte questionamento. Bem, eu acho que o vereador tem que parar de brincar de ser vereador e ter um pouco do DNA do seu pai, o grande ex-governador Edmundo Pinto. Agir com mais afinco nas questões de sua legislatura e ser uma oposição contundente. Isso o fará o político que ele acha que pode ser. O que você pensa desse comentário da Chedi? Eu penso, o que eu penso, eu respeito. Eu acho que a pessoa, você ser comparado, ou então as pessoas idealizarem que você pode continuar um projeto do seu pai, é importante. Eu aceito o carão. Eu acho que a pessoa do governador Edmundo Pinto, quando você é comparado a ela, é porque você pode ter um caminho a ser trilhado. E eu respeito, eu respeito. Eu acho que eu devo seguir mesmo esse caminho. Como postura da legislatura, nós sofremos vários problemas. Nós tivemos que interditar o prédio da Câmara, tivemos que transferir o legislativo com a sede provisória. Hoje estamos num prédio. Tem a questão também que envolve a executiva, a falta de recursos, a presidente Dilma cortando, contingenciando gastos e prejudicando quem está na ponta, que é exatamente morador, município, e acaba confundindo o legislativo. Mas eu quero agradecer a dona Chedi e dizer que eu irei assimilar muito bem o seu posicionamento. Neudes Pereira faz a seguinte pergunta. Vereador, esse incidente que houve com sua pessoa deve acarretar alguns problemas na sua carreira política. Um ponto negativo. Muita gente questiona seu estado de saúde psíquico. O que o senhor tem a dizer? Bem, eu estou liberado pelos médicos que me acompanharam em Brasília e estou sendo acompanhado pelos médicos no qual eu vou ao OSMAC. Vale lembrar que você... Foi uma pergunta, inclusive, da Andréa Lima. Ela perguntou se você esteve no OSMAC quando fala da sua saúde psíquica. Ela também, o internauta Andréa Lima, pergunta se você está fazendo tratamento no OSMAC? Bem, eu estou sendo consultado e eu vou no hospital. Existe uma discriminação que eu até assumi isso para mim também. Quando você cuida da sua saúde mental, ela é a mesma função que uma saúde do fígado, de um pulmão, de um rim. Você tem que cuidar. E o hospital de saúde mental é o OSMAC. Temos que parar de existir essa discriminação. Lá, eu conheci muitos amigos. O meu médico, que não vou dizer o nome, mas se tornou um amigo meu. Um amigo no qual eu estive hoje, por exemplo, antes de ir para a sessão, com o meu psiquiatra. Para poder conversar com ele. Porque eu tenho, como sou um ser humano... Preciso de um acompanhamento. Eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso, como se tivesse dado o meu primeiro discurso no aeroporto velho em 2004. Então, nós temos que passar por isso. Eu estou sendo acompanhado, mas relato o terapeuta, relato o psicólogo, relato do psiquiatra. O meu avanço, ele é muito bom. Porque, normalmente, as pessoas não são obedientes com o tratamento. Rodrigo, a última pergunta aqui é da Marlisete Birica. Na verdade, não é uma pergunta. Ela faz aqui um comentário. Ela diz assim, quem já não errou? Quem já não teve um dia, um deslize na vida? É levantar a cabeça, seguir em frente para não cometer mais os mesmos erros. Mas acho que sua carreira política ficou comprometida. Mas você é jovem e outras campanhas virão. E você estará mais maduro e mais forte nas próximas eleições. E eu aproveito o comentário da Marlisete e pergunto, Rodrigo, que lições você tira disso tudo para a sua vida, para a sua carreira política, para as pessoas, para os seus amigos? Qual é a grande lição disso tudo que você pretende incorporar na sua vida e praticar daqui para frente? Bela, como pessoa, a grande lição é que eu não posso ser uma pessoa fechada, como eu era. Uma pessoa que não chorava mais, que não sorria mais, que não conversava mais com os meus amigos e que não convivia mais com os meus familiares. Vivia intensamente a vida política, os trabalhos muito estressantes, que são estressantes. Nós sabemos disso. Você sabe disso. A lição é essa. Eu tenho que ser a pessoa que eu sou, o Rodrigo. O Rodrigo que sorriu, o Rodrigo que conversa. O Rodrigo que conversa desde o borracheiro lá na Avenida do Ceará, quanto o cara que conversa com o presidente da empresa, com os prefeitos. Então, essa é a experiência. Eu vou assumir isso para a minha vida, ser uma pessoa que frequenta os espaços públicos e agir naturalmente na praça com minhas filhas, coisas que eu não praticava mais. E a questão da Marlisete, eu conheço ela há muito tempo, ela está tendo um tratamento, inclusive, como se fosse um filho para ela. Mas quero dizer que eu sou candidato, que eu não desisti, caberá à população avaliar, não será um ato desse, de duas horas da minha vida, que vai comprometer sete anos de uma atuação parlamentar ilibada, exemplo, e dito até pelos vereadores que eu seguiram o meu exemplo, que eu ajudei muito a eles no primeiro mandato. Gente, o nosso tempo está estourado, eu quero agradecer aqui a presença do Rodrigo Pinto, que mostrou muita coragem, muito desprendimento, que aceitou de pronto o nosso convite, e mostra que tem respeito por seus eleitores, pela Sociedade Rio Branco, para vir aqui prestar o seu esclarecimento e expor a sua vida privada. Como ele falou, uma coisa é você debater política, outra coisa é você expor a sua vida privada. E como homem público, ele teve a coragem de expor a sua vida privada, eu acho que isso é muito válido. Rodrigo, muito obrigado pela tua vinda, viu? Sucesso para você mesmo. Obrigado, Arão. Obrigado à imprensa, obrigado à TV Recall, à Gazeta, pelo espaço. E vou aí, eu estou recomeçando, degrau a degrau, para continuar o meu sonho, o respeito que minha família tem para o Estado do Acre. Obrigado, Rodrigo. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hadido 그래도 Cris et Legendas por Quintena Coelho impecarias e Legendas por Quintena Coelho